Eu tenho muitas dúvidas, coisas que eu não compreendo, mas você poderia explicar a Gênesis 6, 3? Fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens? A gente bate a cabeça com isso, mas é meio inútil se bater, que a Bíblia não explica, então não tem pra que bater a cabeça com isso. Mas basicamente, existem três possibilidades. Ou os filhos de Deus eram homens grandes, reis, essas coisas. Ou os filhos de Deus eram os filhos de Sete, enquanto as filhas dos homens eram os filhos de Caim. Ou os filhos de Deus são os anjos e as filhas dos homens são as mulheres. Como fazer devocional? Você separa o momento do seu dia, ora, lê a Bíblia, canta. É só fazer isso, faz todo dia. É errado ser católico pelo fato de acreditarmos em santos e algumas outras coisas? Cara, eu não acredito que é errado seja ser católico, que é errado seja acreditar nessas coisas. Só que acreditar nessas coisas te faz ser católico, então você entendeu. Como eu chego pra confessar com todos os meus pecados? Sim, procuro um líder seguinte, preciso confessar pecados. A gente tem que normalizar ou confessar pecados, porque isso é Bíblia. É pecado ouvir, Roque? Não, depende do Roque. O meu pai, ele prioriza 100% da igreja e não deixa nenhum tempo pra família, nem nada. Você acha isso certo? Não, a Bíblia acha isso errado. Inclusive, Timóteo, Tito, Paulo, ele deixa bem claro. O bispo ou presbítero, aquele que deseja o episcopado, ele tem que dominar a sua casa melhor do que a igreja. Se ele não tem uma vida boa em casa, ele não tem que ter cargo nenhum na igreja. Tô focadinha na Bíblia, inspirado em você, Sérgio. Glória a Deus. Nunca te perguntei, mas você já teve vício em pornografia também? Hoje sou liberto e faço parte do grupo. Já, inclusive no meu e-book de pornografia, eu conto isso, eu conto como eu saí, conto tudo em um ar. Explica sobre as santas chagas de Jesus. É algo que só os católicos falam em suas igrejas? Mano, se só católico diz e não tem na Bíblia, é viagem.